Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Gêmeos do dia 25 de março de 2017 Hoje é dia de sair, se divertir e ser feliz Geminiana Nada de ficar procurando pelo em ovo Não é hora de esquentar a cabeça com bobagens No amor, acredite em si mesma Mostre-se um pouco mais Nas amizades, controle suas emoções para não explodir à toa